Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de temor Mas se ousar Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu cuido de tudo Filho eu Estou aqui Vim contigo Conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que Eu vou falar Eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho eu conheço Filho eu conheço Bem como Está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu Mas fui eu quem permiti Pra minha glória Te mostrar Das promessas Eu Jamais vou me esquecer Filho em meio a essa Sua flor não vou Mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Eu vi Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória Te mostrar Das promessas Eu Jamais vou me esquecer Filho em meio a essa Prova Eu vou mostrar O meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre Você vai testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Depois da prova Filho eu vou te exaltar Depois da prova Você só ouve falar Mas nunca aconteceu contigo Milagre aconteceu com muitos Mas nunca aconteceu contigo O mundo já desenganou A família te desprezou Mas o Deus de milagres Está presente aqui Tem cheiro de milagre Tem cheiro de milagre no recinto Tem cheiro de promessa se cumprindo Tem cheiro de virtude Cheiro de unção Tem cheiro de vitória Tem cheiro de milagre Tem cheiro de milagre Tem cheiro de milagre no recinto Milagre não se explica É como o vento E quem tentar explicar Vai perder o seu tempo Quem disse que era o fim Vai ter que contemplar O milagre que Deus vai realizar É Ele quem te falar Pode desconfiar Tem milagre acontecendo lá na tua casa Tem milagre acontecendo na tua família Tem milagre acontecendo lá na faculdade E através do teu milagre Tu vai ganhar vidas Vai acontecer milagre que o mundo duvida O médico desenganou Te deu final de vida Deus vai tirar a enfermidade Joga no infinito A medicina perguntando Como é que foi isso Você responde Isso é milagre Isso eu não explico É milagre É mistério É coisa do divino Seu agir É perfeito Trabalhar bonito Faz coisas impressionantes Além do impossível Como transformar água em vinho E ter um gosto incrível Deus vai confundir a terra E mostrar que Ele é Estão querendo atrapalhar E colocar o pé Ou Ele morre Ou se converte Ou sai do lugar O que é teu Está guardado E ninguém vai tomar Recebe agora O que Deus hoje tem Pra te dar Recebe fogo Recebe água Recebe pão Recebe graça Recebe força Recebe o som Recebe cura Que hoje é de graça Recebe ouro Recebe prata Recebe carro Recebe casa Recebe emprego Recebe praza Deus vai agir Na sua causa Hoje é renovo Para o seu povo Hoje é mudança Pra tua vida Hoje começa Uma nova história Hoje é milagre 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 Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Está doendo aqui, eu não vou reclamar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sombra de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso Rez o leiro Me preenchas Por inteiro Um eternamente dependente de Ti Senhor Eu sou Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Sou um vaso Rez o leiro Rez o leiro Me preenchas Me preenchas por inteiro Me preenchas por inteiro Eternamente dependente de Ti Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou vaso, reis oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou vaso, reis oleiro Me preenches por inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Um dia Jesus ia entrando em Jerusalém Encontrou-se com uma multidão carregando um morto A multidão que seguia Jesus era de alegria A multidão que seguia o morto era de desconsolo A mãe chorando aos prantos Dizendo meu filho morreu Era a única coisa que eu tinha E agora de mim se perdeu Não sei mais o que fazer Não tenho mais nada a perder Vou enterrar o meu filho e com ele A vontade de viver Só que o mestre ordenou Pare o funeral Pois aquela história tão triste Ele iria mudar o final Chegou perto do esquife e disse Levante agora O vosso escuta sua voz e levanta E adeus da glória Cancela o velório Pois Jesus chegou E quem estava morto ele ressuscitou Tira essa tristeza Pare de chorar Pois o mestre chegou para o quadro mudar E quando ele chega a morte vai embora A vida que levava tem que devolver Então te alegra Pois aqui é o encontro de Deus com você Prepara o fôlego e a voz Pra você dar o glória Jesus hoje está abradando o que foi Embora pra o homem é impossível Você terminou Mas Jesus está te dando E te dando em dobro Vai ser surpresa para muitos E todos vão ver Quando o inacreditável sim acontecer Aqui é Jerusalém E Ele está presente Te alegra Pois aqui o encontro é com você É com você É com você Te alegra Pois aqui é o encontro de Deus com você Com você Com você É com você É com você Te alegra Pois aqui é o encontro de Deus com você Só que o mestre ordenou Pare o funeral Pois aquela história tão triste ele iria mudar o final Chegou perto do isquife Chegou perto do isquife e disse Levante agora O moço escuta a sua voz e levanta E adeus da glória Cancela o velório Pois Jesus chegou E quem estava morto ele ressuscitou Tira essa tristeza Pare de chorar Pois o mestre chegou para o quadro mudar E quando Ele chega a morte vai embora A vida que levava tem que devolver Então te alegra Pois aqui é o encontro de Deus com você Prepare o poleco e a voz Pra você dar o glória Jesus hoje está bradando o que foi E embora Pra homem é impossível Você terminou Mas Jesus está te dando E te dando em dobro Vai ser surpresa para muitos E todos vão ver Quando o inacreditável sim acontecer Mas que é Jerusalém Ele está presente Te alegra Pois aqui o encontro é com você É com você É com você Te alegra Pois aqui é o encontro de Deus Com você Com você Com você É com você É com você Te alegra Pois aqui é o encontro de Deus Com você Te alegra Pois aqui é o encontro de Deus Estão me perguntando se eu estou bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai Não respondi ninguém Na realidade está tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu estou bem Eu lembro que eu estou pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu leve Quando me perguntam Eu respondo assim Eu estou bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu estou bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Ah, 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 ah Que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu leve Quando me perguntam Eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade estar E ficar em paz É que a tua presença Ela me faz Ela me faz Em qualquer momento Ficar em paz Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Tudo bem Pois Deus está comigo Estou bem Quem disse que Deus não te ouve está Pensando errado Pensando errado Seus passos são acompanhados Pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é de Deus Bem antes que você nascesse Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha Nenhuma folha no chão cai Se esse Deus não permitir É por isso que você está Hoje aqui Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou Que Ele não te ouve Enganado está Quem disse que Deus não te ouve Está pensando errado Seus passos são acompanhados Pelo olhar de Deus Pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é de Deus Bem antes que você nascesse Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha no chão cai Se esse Deus não permitir E é por isso que você está Hoje aqui Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou Que Ele não te ouve Enganado está E quem pensou Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou E quem pensou Que Ele não te ouve Enganado está Que eu panels Em queria Irmã Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas Vermelhos e tanto chorar Caminha expo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo Tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Liberta teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo Saiba pra tudo Tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o seu passado Liberta teu coração Liberta teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Ela vem para ficar Amanheceu Eu nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sozinho, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Deus conhece Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Não pares Não pares Ele está vendo Não pares Colheu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar E mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou largar a rede Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Só precisas Descansar Descansar Enxugue as tuas lágrimas Enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo Deus já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus, me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Não Sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Confia Espera Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da tua vida Saída Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa Confia 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 Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa Confia Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouve Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando A cruz tudo já venceu E saber que dEle nem lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Jesus E quase parando sem forças e vigor A gente ler a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dEle nem se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Jesus Para quem está em Ti, querido Jesus Para quem está em Ti, querido Jesus